Fala aí galera, galera do nosso canal aqui do Acessório Amarelinho, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos ensinar alguma coisa para vocês interessante, tá? Não é nada a ver com caminhão, é simplesmente hoje a ver com televisão. Pessoal, é o seguinte, olha para você ver como é que funciona as coisas. Eu tive um problema na minha televisãozinha aqui, televisão nova, e é o seguinte, e ela começou a dar um BOzinho, dar um probleminha, certo? O que que acontece? Ela não estava, ela ligava, passava um determinante tempo, ela não estava desligando. E quando eu ia ligar de novamente, o que acontecia? O sensorzinho não aparecia mais, o sensorzinho é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse é o sensorzinho, só que não estava aparecendo mais que estava ligado. O que que acontece? Fui atrás de um rapaz da técnica, né? Da eletrônica, e ele me disse o seguinte, olha, então, é... Essa placa, por ser uma televisão Smart TV, né? Vai ser meio carinho, aí me deu um valor de mil reais para consertar essa televisão. Bom, até aí tudo bem, o cara é experiente nessa área, né? Eu não manjo nada, beleza, a gente pega e acaba ouvindo, né? E vim para casa. Chegando em casa, pessoal, é o seguinte, eu resolvi eu mesmo trocar essa placa. Na verdade é o seguinte, a gente tem que, eu quero mostrar para vocês agora o seguinte, é... cada televisão tem uma placa chamada placa central. Que placa é essa? É a placa que justamente vai aqui, ó, essa é a placa central da minha televisão. A minha televisão é uma placa, é uma TV de 39 polegadas, né? Um Smart TV, e essa é a placa central dela, onde vai justamente o cabo de força. Tá, pessoal? Vai o cabo de força aí. Então é o seguinte, eu resolvi procurar na internet o numeração da placa, que vem aí geralmente atrás da televisão de vocês aí. É essa placa aqui, ó. Tá vendo? Ela vem com a numeração toda certinha aí, né? A minha é uma PTV 2039N92, né? DSG WA. Então essa é a minha placa, a minha placa central. Procurei na internet, tá, pessoal? E comprei a placa. Tá aqui a placa. Essa é a placa da minha TV. Tá vendo, ó? Acabou de chegar hoje. A placa nova. Porém, paguei 400 pau nessa placa aí, pessoal. Né? Eles até gostei de ver o pessoal lá da eletrônica que me venderam. Eles mandaram pra mim um cabo flat, né? E também mandaram uma plaquinha. Aqui, caso houvesse algum problema, já teria aí. Então gostei de ver aí o estilo dessa empresa aí que me mandou isso aqui. Notem que eu comprei a placa com a mesma característica da minha placa. Então é o seguinte, pessoal. O que que eu fiz? Eu vou trocar a placa. Vou trocar a placa e mostrar pra vocês como é que troca. Hoje em dia, nós vemos aí que há muitas pessoas no mercado aí que, infelizmente, pessoal, não é pelo preço que cobram, mas cobram num preço além do absurdo, né? Eu paguei 400 reais nessa placa, né? E vou trocar a placa e vai ficar pelos 400 reais, certo? Se eu fosse trocar no cara que me pediu mil, eu ia pagar mil reais. Quer dizer, o cara tava cobrando 600 paus só pra trocar a placa. Então eu quero ensinar a vocês hoje, pessoal, como troca a placa. Olha o seguinte, aqui estamos na parte traseira da minha TV. Não preciso tirar todos esses parafusos. Eu tirei só os parafusos necessários, que seriam esses daqui, ó. Que é que eu vou tirar essa placa onde está a placa central. Então eu já soltei os parafusos aqui pra adiantar, pra vocês verem, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa placa traseira, vou virar ela, né, pessoal? Tem que ter muito cuidado pra gente poder chegar até a nossa placa central. Aqui tá a placa central, pessoal. É a placa que eu disse pra vocês. Olha só, pessoal. As TVs hoje são praticamente todas... Só isso aí, ó. Placa, né? E se você trocar outras... Existem outras placas dentro dela e inclusive as placas de LEDs, né? Da minha televisão é uma placa de LEDs. Então tá aqui, essa é a placa central, pessoal. Essa é a placa que eu vou trocar, certo? Eu vou soltar esses dois parafusos aqui, ó. Que você tá vendo aqui. Esses dois parafusos eu vou ter que soltar pra remoção dessa placa. E depois só cabos de encaixe. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer a demonstração pra vocês verem aqui. Pra vocês verem que não é difícil. A única coisa que eu quero dizer pra vocês, pessoal, é o seguinte. Vai todo sistema elétrico e circuito aí, placas de circuito integrados. Primeira coisa que você tem que fazer, você não pode chegar e botar a mão, tá? Por que você não pode botar a mão? Porque o seu corpo tem uma energia chamada energia estática. Essa energia, se você colocar a mão no componente eletrônico, pode danificar queimando o seu aparelho. Então, pra evitar isso daí, o que você vai fazer? Pegou uma plaquinha aqui, olha, de metal, tá? Você só coloca a sua mão aí durante 10 segundos, tá bom? Lógico que tem que desativar da tomada. Desligou da tomada, não tem problema nenhum. Você tira a sua energia estática, coloca a sua mão numa placa dessa aqui durante uns 10 segundos, mais ou menos. Legal? Pra tirar a energia estática aí. Depois você pode colocar a mão na placa tranquilamente. Beleza, pessoal? Nós vamos estar removendo a placa aqui e vamos estar fazendo a troca pra você aí passo a passo. Beleza? Aí, pessoal, agora nós vamos soltar essa placa. Depois de tirado a energia estática, nós vamos soltar a placa aqui e guardar os parafusos no lugar que você consiga ver. Beleza? Nós vamos sacar essa placa pra fora. Tira ela, você coloca a mão na lateral e olha, você vai virar a placa. Virou a placa? Pronto. Aqui nós vemos os cabos que são conectados nessa placa, que é o cabo flat, que é esse maior. Pra você tirar o cabo flat, você vai fazer o seguinte, pessoal. Olha só, tá vendo? Aqui tem uma portinha aqui, ó. Aqui você vai, puxa pra cima. Ó, desconectou esse cabo. Beleza? Muito fácil. Os outros cabos, pessoal, olha aqui, ó. Esses cabos você também vai tirar com muito cuidado, né? Vai, você puxa de um lado pro outro até sair. Desencaixou? Faz a mesma coisa com os outros cabos, pessoal. Ó. Desencaixou? Beleza. De novo. Vamos lá. E o último. Pronto. Saquei o cabo. A placa está pronta na minha mão. Eu não sei se vocês têm percebido, pessoal. É o seguinte. Cara, eu não sou contra o cara que faz eletrônica cobrar, certo? Mas, cara, se ele fosse arrumar a sua placa, porque eles têm como aí medir cada componente desse que está na placa aqui e ver qual um dos componentes que está aí com defeito, né? E trocar. Se eles fossem fazer isso aí, beleza, né? E arrumar a sua placa e te deixar legalzinho a sua própria placa. Mas não, cara. Hoje você troca a placa, tá vendo? É uma placa dessa daqui. Vem tudo o que você precisa através da televisão nessa placa. Então, o que você vai fazer? Se você não sabe ver os componentes que estão queimados, é lógico. O que você vai fazer? Compra uma outra placa. Tá vendo? Então, comprei uma outra placa idêntica à que está com defeito aqui. Eu vou trocar essa placa. Essa placa aqui está com problema pela placa que eu acabei de comprar. Para mim trocar a placa, o que eu vou precisar? Depois não esqueça que tem que tirar a energia estática do corpo. O que eu vou precisar para trocar a placa da minha TV? Eu vou precisar prestar atenção no local que eu tirei os cabos. Até porque não vai encaixar se não tiver outro local. Aqui você nota que também tem o mesmo procedimento. Levanta aqui a tampinha. Não puxe, porque senão você pode rebentar e danificar a parte onde vai o cabo flat. Depois disso daí, pessoal, você vai fazendo passo a passo e fazendo a montagem. Agora é o seguinte, pessoal. No próximo vídeo, nós vamos ensinar agora. Nós vamos montar a nossa televisão aqui. Trocar essa placa. E nós vamos ver o funcionamento dela. Beleza? Até o próximo vídeo. Então, já já, nós daremos continuidade para você. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho